É rapaz, deu ruim aí pro cantor João Gomes, isso mesmo, após ele puxar grito aí pro Bolsonaro Deu muito ruim pra ele, eu vou mostrar pra vocês o que que aconteceu Também vamos falar dele, João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel E também vamos falar aí sobre o agronegócio que vem sendo culpado por algumas pessoas aí Pela destruição da música brasileira, é brincadeira né véi Tudo isso e muito mais aqui nos Absurdos da Semana, rola a vinheta Aô trem bonito, bom eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o seu dedo no like aí O seu like é muito importante aqui para o nosso vídeo Chega aí pessoas que não conhecem o nosso trabalho Então ajuda a gente aí com like, custa nada vamos atingir aí a meta de 1500 likes Se inscreve no canal aí também pra você receber vídeos diários aqui do canal TV, meu sertanejo Bom, dando continuidade aí ao quadro Absurdos da Semana Que consiste em trazermos aqui pra vocês três notícias principais sobre a música De uma forma muito mais rápida, direta e também de uma forma mais resumida Então bora que bora pra primeira notícia Isso mesmo turma, ontem completou aí 25 anos que o grandioso João Paulo Quem não lembra? João Paulo da dupla João Paulo e Daniel, né? Ele acabou nos deixando após um acidente de carro Ele teve a carreira aí, né? E a vida interrompida após um trágico acidente de carro O tempo de parceria musical entre o Daniel e o João Paulo Durou de 1980 a 1997 Enquanto o cantor morreu carbonizado após capotar com o automóvel BMW modelo 328i Em 97, no entanto, ele jamais foi esquecido por Daniel, né? O Daniel sempre relembra aí o seu parceiro João Paulo Que fizeram muito sucesso na época Vamos pra próxima notícia Essa tá pegando fogo aí nas redes sociais, né? Quem lembra? A gente fez um vídeo aqui também sobre o João Gomes puxar grito Para o nosso atual presidente, que é o Bolsonaro, né? E o João Gomes acabou recebendo muitas críticas Após ele puxar gritos com este vídeo aqui pro Bolsonaro Depois, ele inclusive pediu desculpas e tudo mais Inclusive no vídeo que a gente acabou falando sobre este assunto A gente, eu, acabei falando que isso seria prejudicial para a carreira do João Gomes Que ele poderia perder alguns contratos E isso foi o que aconteceu, turma Acabou viralizando um vídeo aí, turma Da diretoria do Sindicato Rural de Imperatriz, no Maranhão Onde eles acabaram falando que vetaram o show do João Gomes No Parque de Exposições, lá de Imperatriz Após o cantor falar mal aí do Bolsonaro Confere aí o vídeo da diretoria Boa tarde, pessoal Nós aqui da diretoria do Sindicato Rural Temos a comunicar que fomos procurados para realizar o show do cantor João Gomes Aqui dentro da nossa arena Do qual nós negamos, em virtude do comportamento dele De tratar mal a figura do nosso presidente Bolsonaro Ele não é bem-vindo aqui dentro do Parque de Exposições Pois a nossa bandeira é verde e amarela Depois do cantor, João Gomes pedir desculpas por meio das redes sociais Por puxar gritos contra o presidente da república Durante sua apresentação no Rock in Rio Um dos maiores festivais de músicas do Brasil No domingo, o Sindicato Rural de Imperatriz O Sim Rural Se manifestou dizendo que não aceitará que o cantor Faça show dentro da arena do Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva Em Imperatriz A decisão foi tomada após a diretoria do Sim Rural Ter sido procurada para que o show do cantor fosse realizado na arena E anunciada por meio de vídeo divulgado nas redes sociais Nesta segunda-feira Com a explicação de que o cantor não é bem-vindo Dentro do Parque de Exposições de Imperatriz Em virtude do comportamento dele em tratar mal o presidente Bolsonaro O que vocês acham sobre isso, turma? É muito complicado, né? A música e a política vêm se misturando aí, né? Durante os últimos meses Até porque faltam poucos dias aí para a eleição, né, turma? Então está tendo um caos político Principalmente aí no meio da música Cantores acabam puxando algum lado da história E o outro lado não gosta e tudo mais Vocês viram recentemente Aí é engraçado, né? Tipo, eu acho que não tem nada a ver Misturar política com música Porque quem lembra que o Jorge Henrique Rodrigo Não foram para a Globo Porque eles são bolsonaristas E muita gente criticou a Globo Agora o João Gomes não vai fazer um show Num parque de exposições Não foi contratado Porque ele puxou o grito contra o atual presidente E aí as pessoas estão falando bem feito para o João Gomes Pô, cada peso tem sua medida? Não, né, velho? Tem emissora aí que fez o mesmo com os artistas aí De oposições contrárias E as pessoas foram contra a emissora e tudo mais Vocês têm que decidir o que vocês querem, né, turma? Algumas pessoas são a favor de os artistas se declararem, né? O que eles apoiam Se eles apoiam o lado da direita Se eles apoiam o lado da esquerda O Lula, o Bolsonaro E tem gente que acha que não deve se misturar aí Política com música E eu acho que isso Eu concordo com isso, sabe? A política, cara É tão suja É tão... É tão maldita, assim, sabe? Que a música aqui é para trazer alegria e tudo mais O pessoal da música se misturar com isso Eu acho que não é muito bacana, não Agora eu quero saber a opinião de vocês Comenta aí abaixo o que vocês acham É aquela famosa frase, né? Que o povo fala Quem lacra no lucra Agora vamos falar dele, né? O Marco Brasil acabou defendendo aí o agronegócio E a música sertaneja Após um tweet de uma pessoa Ivana Limax Ela falou o seguinte O agronegócio também é responsável por destruir a música brasileira É brincadeira, hein? Monopolizando as rádios e mídias Para difundir, promover e fabricar o sertanejo Em troca de publicidade e corrupções políticas Minando outros gêneros Musicais e grandes artistas Não O agro não é pop Oh, meu Deus do céu Aí o Marco Brasil respondeu Meu Deus Cá, 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 cá Agora até nisso É culpa do agronegócio Fascista e direitista O pecuarista e agricultor não tem nada a ver Se o povo prefere ouvir Gustavo Lima do que Anitta Milionário José Rico do que Caetano Veloso Isso é verdade, né, Marco Brasil Você acertou nessa daí O povo tá ficando louco com esse trem aí de política Pelo amor de Deus Qual que é a opinião de vocês em relação a isso? Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E tchau, obrigado Fumos Música 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 Música